Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela a menina que vem e que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais linda por causa do amor Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais linda por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor A beleza que não é só minha E fica mais linda por causa do amor Boa noite. 瞬きひとつで変わってゆく 風の行方は気まぐれ 呼んでみたが指をすり抜けて 背を向つ 憂けももにな prun 小さな夜空に Amém. Mãe Sob o que é que há? Amado, 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 amado ... ... ... ... ... ... Se inscreva no canal. 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 A felicidade do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho pra fazer a fantasia De rei ou de pirata ou jardineira E tudo se acabar na quarta-feira Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Felicidade sim A felicidade é como aguda Jovalho numa perda-feira Brilha tranquila Brilha tranquila depois de leve oscila E cai como uma lágrima de amor A minha felicidade está sonhando Nos olhos da minha namorada É como esta noite Passando, passando Em busca da madrugada Fala embaixo, por favor Pra que ela acorde alegre como o dia Tristeza não tem fim Oferecendo beijos de amor Tristeza não tem fim Tristeza não tem fim Tristeza não tem fim Tristeza não tem fim Se inscreva no canal 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL